Pai das Misericórdias, Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Pai das Misericórdias. Que alegria, mais uma vez, poder chegar à sua casa, chegar ao seu coração e transmitir esta mensagem de esperança, vindo do coração do Pai das Misericórdias. O Pai das Misericórdias, Ele traz a cada um de nós esperança. E seguindo o ciclo das catequés do Papa Francisco sobre o Pai Nosso, é importante compreender que Jesus veio para pregar a boa-nova do Evangelho. O Papa Francisco vai deixar bem claro isso, nesta reflexão. E mostra que Jesus é peregrino também, como nós somos peregrinos rumo à casa do Pai. Nós estamos, como Jesus, caminhando. E este caminhar, cada vez mais que nós damos os passos, como Jesus dava os passos, Jesus era um homem itinerante, ou seja, ele não tinha raízes nos lugares por onde ele passava. Por quê? Porque ele estava peregrinando. Peregrinando para levar a boa-nova do Evangelho, alcançar os corações que estavam longe de Deus e para que colocasse novamente, não é? Todas as pessoas rumo à Pátria Celeste. O céu, onde está o Pai das Misericórdias. E é para lá que Jesus quer te encaminhar. E é para lá que Jesus quer pegar você pela sua mão e dizer, somos peregrinos, precisamos caminhar. Nós não podemos parar. Porque se nós pararmos, nós vamos criando raízes. É isso que o Papa Francisco quer nos alertar. Quem é peregrino não pode criar raízes. Por quê? Porque nós não somos este mundo. Estamos neste mundo, mas o nosso destino final é a casa do Pai das Misericórdias. É onde o Pai está nos esperando. E o Papa Francisco, com a sua sabedoria e simplicidade, mostra este itinerário que Jesus faz e quer nos colocar também a caminho. A caminho para o quê? Para que nós possamos chegar ao coração do Pai das Misericórdias. Percebe-se que o filho, o filho pródigo, ele fez também uma caminhada, ele também fez uma peregrinação, só que ele fez uma peregrinação em lugares que não o levava ao coração do Pai das Misericórdias. Então, o Papa Francisco vai nos trazer, nós vamos meditar daqui a pouquinho, ele vai nos trazer justamente esses elementos. Somos peregrinos, não podemos criar raízes, nós precisamos continuar olhando para a nossa meta, que é o céu, para nos encontrarmos com o Pai. A partir do momento que aquele filho pródigo caiu em si, ele começou a fazer o caminho de volta para a casa do Pai. Pai das Misericórdias. E não é bonito ver que este retorno, aonde ele estava ali enraizado naquelas realidades promíscuas, realidades de devassidão, de bebidas, de farras, ele se esquece que ele precisava caminhar. O Papa Francisco, nessa meditação, ele quer nos ajudar a voltar ao coração do Pai das Misericórdias. Como é que você está hoje, meu irmão, minha irmã? Como é que está o Padre Ricardo hoje? Caminhando rumo ao Pai das Misericórdias ou criando raízes, se apegando a coisas, se apegando às pessoas? Isso pode tirar o seu foco. Não é que a gente não vai amar as pessoas, não. Não é que a gente não vai caminhar e ir a lugares, visitar pessoas. Eu estou trazendo tudo isso para você, para você compreender o que o Papa Francisco vai nos falar agora, neste momento. Ele vai nos falar que nós devemos, continuamente, estar a caminho. Coloque-se a caminho. O próprio Dunga tem um livro que fala, o caminho se faz caminhando. Caminhando para onde? Para o coração do Pai das Misericórdias. Você não pode esquecer disso. Por isso que o Papa Francisco é muito atacado pelas pessoas. Por quê? Porque ele é um homem simples. E ele tem um objetivo muito importante. Nos encaminhar para o Pai das Misericórdias. Então vamos ler aqui, onde o Papa Francisco baseia a sua reflexão, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 38 e 39. Olha a beleza da reflexão do Papa Francisco. Jesus respondeu-lhe, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Mas Jesus e seus discípulos, que devia ir para outro lugar, que não é o povo que o procurava, mas, antes de tudo, é Ele que procurava os outros. Por isso, não pode ganhar raízes, mas permanece continuamente, peregrino, pelas estradas da Galileia. E peregrino, rumo ao Pai, isto é, rezando, a caminho em oração. Jesus reza, e tudo acontece numa noite de oração. Aqui agora eu quero trazer um outro elemento importante, que o Papa Francisco traz. Primeiro ele fala que nós somos peregrinos, que nós não podemos criar raízes, mas mostra que Jesus, que vai para outros lugares, Ele vai em oração. Ninguém pode ir para a Pátria Eterna, Celeste, sem rezar. Então, o Papa Francisco agora quer nos colocar em ação, ou seja, em oração, caminhando com o coração inteiro em Deus. Olha só que bonito que Jesus fala aqui, através do Papa Francisco. É Jesus que procura as pessoas. isso está lá também no Catecismo da Igreja Católica, onde fala que o homem é capaz de Deus, que fala que Deus não cessa de atrair o homem para si. O Pai das Misericórdias, meu irmão, minha irmã, Ele não cessa de atrair para a sua misericórdia. Mas para isso, o Papa Francisco fala, é preciso permanecer continuamente, ou seja, nós não podemos parar. Nós devemos caminhar. O peregrino, ele para, ele descansa, mas ele continua caminhando. Você pode dizer para você mesmo aí na sua casa, eu sou peregrino. Eu permanecerei peregrino, porque a minha pátria definitiva é o céu. E esta pátria definitiva, meu irmão, minha irmã, você não pode tirar os olhos dela, você precisa continuamente, como o Papa Francisco está falando, continuamente, caminhando, peregrinando em oração. Você tem rezado? Ou você tem caminhado para o céu de qualquer jeito? De qualquer jeito não se entra no céu. É preciso preparar o coração. E como se prepara? Como Jesus aqui, o Papa Francisco está falando, há caminho em oração. Jesus rezava e tudo acontece numa noite de oração. eu não sei o horário que você vai escutar assistir este programa. Mas seja de manhã, seja noite, esteja em oração. Esteja em oração. Porque a oração, ela te leva ao encontro pessoal com o Pai das Misericórdias. Nós precisamos fazer como os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a rezar. Peçamos esta graça agora ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e acolhei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Eu peço sobre você a bênção do Deus que é Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe.